Vamos ouvir aqui meu querido Dacílio Souza, mas antes Dacílio, eu preciso te parabenizar publicamente aqui, sem ouvir o que você vai mandar agora, mas eu já quero logo te parabenizar pela sua participação, sempre crítica, sempre analítica, sempre inteligente, você faz a diferença para o meu canal, você é um dos inscritos que está comigo há anos, e que faz uma diferença tremenda para o meu conteúdo, tanto que você tem vários vídeos que eu fiz corte exatamente pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela sua análise, pela sua opinião e como você enxerga o mercado, então eu continuarei sempre dando espaço para você, independente da sua análise, da sua opinião e da forma como você enxerga o mercado e da pergunta que você faça, porque você faz a diferença para o meu canal, você sempre fez a diferença no meu canal, e eu fico muito triste quando leio comentários de pessoas, não são todas, é uma minoria absurda, poucas, mas que fazem comentários desqualificando a opinião ou a pergunta ou a análise do Dacílio. Eu coloquei um corte hoje, foi ontem na realidade, sobre a possível canibalização, não foi hoje, sobre a possível canibalização de uma MT-15 com a FZ-25 e a Lander, foi uma pergunta genuína e muito válida e um questionamento muito válido do meu querido Dacílio Souza, que é um cara que ele faz essas perguntas, ele provoca, ele coloca em pauta, isso poucas pessoas têm a coragem e a capacidade de formular questionamentos assim. E o meu canal, ele sempre será muito bem-vindo para pessoas que tenham pensamento analítico e que tenham pensamento fora da caixa ou dentro da caixa, mas que tenham coragem de se expor de uma forma tão bem contextualizada e inteligente como o Dacílio sempre fez. Então, você que está me assistindo, que não tem capacidade de debater, você simplesmente vai desqualificar o que você não entende. Então, geralmente, pessoas que não compreendem, que não alcançam, elas simplesmente desqualificam, o que obviamente não é a maioria do meu público. Então, eu vou colocar aqui o Dacílio Souza. Boa noite. Oi, Dacílio. Eu vi hoje um anúncio de um vídeo do seu amigo Bilmotoca sobre uma possível Yamaha MT-125 para o Brasil. Eu ainda não vi o vídeo, mas dei uma pesquisada sobre a moto, por alto assim. E eu acho que essa moto ainda faz menos sentido para o Brasil do que faria a MT-15. Ainda acho que essa moto ainda seria mais difícil ainda de vir. Em vez de canibalizar a MT-250, essa aí canibalizaria a própria MT-150, a FZ-15. Ela não sei onde é que essa moto ficaria encaixada. Provavelmente, ficaria um pouco acima da FZ-15, eu acredito. Agora, na minha opinião, o que faria sentido no Brasil era esse motor. Porque, ao contrário do motor da R-15, esse motor da MT-125, ele não tem comando variável, é um comando simples. Então, é uma produção mais barata, mais barata para produzir e tal. E ele tem 15 cavalos e 1.25 kg de torque. Que o torque já é bem próximo ao motor antigo da Yamaha, 150, que ela usa atualmente. Mas já a potência é a 15 cavalos, já é 3 cavalos acima. Então, esse motor se encaixaria muito bem para Factor, Fazer, Crosser. Se encaixaria melhor ainda do que esse motor da R-15. Eu acho que esse motor da R-15 ainda sobraria desempenho e aí tornaria a montação um pouco cara. No caso desse motor da R-125, a única coisa que teria para encarecer seria a geração líquida. O que é que você acha aí? Concordo com você. Ela, em tese, concordo. Sua análise é perfeita. Na realidade, da Síria, você está fazendo análise pragmática. Você está sendo extremamente pragmático, entendendo a realidade do mercado brasileiro. Eu vou desenvolver a minha resenha aqui, baseado nos comentários que eu vi no vídeo que você comentou sobre a possível canibalização de um MT-15 aqui no Brasil com a Lander e a FZ25. Eu vou desenrolar porque deu muitas discussões lá, discussões legais, pessoas que fizeram bons comentários. Mas, em relação a MT-125, ela não tem comando variável de válvula, mas ela tem refrigeração a água. 15 cavalos a 9.000 RPM e 1,25 a 8.500. Acho que é algo que você me lembra aqui agora. Ela faz todo sentido para o Brasil, como você mesmo falou, tendo 15 cavalos. Mas, ainda assim, é uma moto que ela vai estar mais do mesmo. Então, enxergando, na visão do que o brasileiro precisa, é mais do mesmo. Para a Yamaha, como você está tendo a visão pragmática, é ótimo. Ela evolui, ela agrega valor. Agora temos o motor refrigerado a água, mas só que o custo operacional, o custo de produção aumenta. Mas, a moto vai ter um facelift, facelift não, vai ter uma cara nova, vai ter uma potência muito próxima às suas concorrentes. Para vocês terem ideia, o motor DK160 e da DR160, o motor 160 da Raul Jules tem 15 cavalos. O da Honda tem 14 e o da Yamaha atualmente tem 12. Então, ele ficaria na margem das motos de baixa cilindrada. Então, no seu pensamento, eu concordo plenamente. Eu discordo dessa questão de canibalizar. Eu acho que, ela chegando aqui, ela substituiria. Esse motor, ele substituiria. Ou viria a própria MT125, ou eles pegariam esse motor e colocaria na... FACTO, FZ15, CROSSER, enfim. E aí evolui, dá o UP para passar nas leis de emissões de gases poluentes e ter uma margem já por mais 10 anos. Então, e podem vender a MT125 para cá com preço um pouco elevado. Ok. Passou, está tudo certo, está safe. Agora, deixa eu fazer uma resenha. Isso aí é um ponto, tá? Que eu entendo que é possível. A Yamaha pode fazer isso. Pode pegar esse motor aí de 15 cavalos da MT125, trazer para cá e souda-se. Está dentro da margem, está tudo certo. E o custo operacional aumenta em relação a esse motor refrigerado. Ah, mas é uma evolução. Mas vamos voltar lá ao motor da MT15. Eu lancei no vídeo que a MT15, e aí agora é uma resenha à parte do que o Dacílio falou. Eu só não concordo nesse ponto que o Dacílio falou em relação à canibalização, que eu acho que não. Eu acho que a Yamaha poderia trazer sim a MT125, vender o valor agregado, pegar esse motor e colocar na CROSSER, na FZ15, FACTO, etc. Agora vamos sair dessa história e vamos falar de outra coisa. Baseado nos comentários que vocês fizeram lá no vídeo da possível vinda, super possível, está uma especulação aqui, vinda da MT15 para o Brasil, eu fiquei surpreso com a quantidade de pensamento de brasileiro dizendo que não é uma moto para o trabalhador brasileiro. Não, não é uma moto para o trabalhador brasileiro. O brasileiro não vai querer uma moto dessa, é muito cara. E aí eu queria fazer uma resenha aqui para vocês, uma reflexão. Como o brasileiro tem síndrome de cachorro vira-lata, como o brasileiro é pobre por natureza, pobre mentalmente, pobre, pobre, porque nós somos uma nação pobre, e pobre de mente mesmo. O brasileiro é uma nação pobre no geral, tanto na mente, na mentalidade, quanto na economia. Porque nas riquezas naturais nós somos um dos países mais ricos do planeta. Se a gente tiver consciência do poder e da riqueza do nosso país, nós poderíamos ser, e não é clichê, se a gente tivesse consciência do poder que esse país tem, de riqueza natural, e até mesmo de capacidade de superação do próprio povo brasileiro, de superação, de sair de situações adversas e converter, fazer de um limão a limonada, nós somos a nação que tem o maior potencial desse planeta aqui para poder se tornar uma das principais potências do mundo. Mas isso é uma outra história. Mas o brasileiro tem o pensamento de cachorro vira-lata. Eu trouxe a baila a questão da MT-15, com motor de 18 cavalos, comando variável de válvula, arrefecimento à água, e trouxe, cravando, seria excelente para o trabalhador brasileiro. O que foi que eu li em alguns comentários? Não foi a maioria, mas foram alguns comentários, o que me assustou bastante. Esses comentários de brasileiros e pessoas que têm a possibilidade de consumir essa moto, dizendo que não, não seria uma moto acessível, não seria uma moto boa, não é nem acessível, mas não seria uma moto boa para o trabalhador brasileiro. Para vocês verem, o que me assusta é como o brasileiro está atolado em merda de cocô. Merda de cocô. Até aqui, já está respirando em canudinho. A gente está tão acostumado a ter moto porcaria, há 50 anos que a gente tem moto porcaria, que isso já enraizou na mente do brasileiro. Está lá no fundo do cérebro com aquele milho. Lembra do Homer Simpson? Tem uma coisinha lá, um anóis, um milho na cabeça do Homer Simpson. O brasileiro que pensa assim também tem isso. Primeiro que é vácuo ao redor do milho. É o que tem dentro da cabeça dessa galera. E eu sou enfático em dizer isso porque eu estou trazendo à baila um motor que é um motor para o trabalhador brasileiro. É um motor que vai aguentar trabalhar em regime severo. É um motor que sim terá comando variável de válvula, porque o trabalhador brasileiro que vai estar rodando no meio urbano, ele vai poder pegar leve e ter economia. E se ele necessitar fazer um trajeto interurbano, ele vai conseguir. Porque tem 18 cavalos, não vai distorcer o espaço-tempo. Mas pelo menos ele vai conseguir alcançar algumas velocidades seguras numa rodovia intermunicipal. Não sei se eu falei interestadual, mas intermunicipal. Principalmente profissionais de entrega que entregam documentos em cidades. Questão intermunicipal. Existem muitos profissionais que entregam documentos, que entregam produtos de marketplace e que precisam utilizar trajeto rodoviário para fazer entregas intermunicipais. Isso é uma realidade das grandes cidades. E até mesmo de cidades pequenas. É uma realidade. Então quando eu trago à baila uma moto que tem uma boa tecnologia, a primeira coisa que o brasileiro pensa é eu sou um cachorro vira-lata. Essa moto é muito para mim. Eu não tenho capacidade. Eu não vou conseguir manter. Essa moto não vai vender. Essa moto vai ser muito cara. Essa moto não é para o trabalhador. Por isso que a gente não evolui. Por isso que a gente continua comprando o Polo, que é um Gol. O Polo é o Gol. Só mudaram a carroceria. Não é nem chamado carroceria, mas só mudaram a capa. É um Gol. A Volkswagen lhe enganou. Ele só mudou. É um Gol. Se você precisar pagar quase 100 mil reais num carro que não tem nada. E o brasileiro, ele continua pagando caro. Porque ele acredita que aquilo ali é o que ele pode pagar. E aquilo ali é o que eu posso alcançar. Quer ver mais um ponto? Quando eu ouço brasileiros, brasileiros, falando não, cara, esse negócio de ABS, controle de tração, controle de estabilidade, isso aí só encarece, tira. Eu quero ter o direito de tirar. Eu sou um liberal e eu entendo como liberal. Eu não sou um liberal radical. Se eu quiser comprar um carro sem roda, sem volante, sem pneu, sem roda, sem volante, e eu montar o Lego, eu tenho esse direito. Não é bem assim. Eu sou um liberal, mas eu tenho noção de até quando o Estado tem que se envolver. E eu sou um liberal que eu entendo a importância da existência do Estado. Eu não sou doidão. O Estado tem que existir. Ele tem que intervir minimamente. Por isso que existem liberais que são loucões e existem liberais que têm o mínimo de sensatez. Eu faço parte desse grupo. Então, sim, é importante ter ABS. Sim, é importante ter controle de tração. Sim, é importante ter alguns itens que, para as montadoras, não é o que encarece. Não é isso. Eles querem fazer você entender isso. As montadoras, elas compraram na sua mente um triplex afirmando que isso é o que encarece o veículo. É mentira. É uma mentira descarada. Deslavada. Isso é uma mentira que você acredita. Porque outras nações, a população nunca iria aceitar um veículo sem ABS, controle de tração, freio a disco na roda traseira. E aí, quando a gente fala em moto, sem simplesmente pagar um valor absurdo numa moto, sem ter ABS. Nações não iriam sequer cogitar em comprar uma moto dessa. E nações com países que têm... As pessoas têm consciência do que estão pagando. Principalmente em nações que as pessoas sabem quanto ganham a hora. O brasileiro não sabe. Se você interpelar um brasileiro na rua e falar assim, quanto você ganha por hora? Ele não sabe. Ele não sabe quanto custa o tempo dele. Ele sabe quanto é que ele ganha no final do mês. Sequer ele sabe quanto é que ele tem de desconto. Sequer ele sabe quanto é que ele paga de impostos. Ele não sabe. Ele não sabe quanto é que ele paga de imposto lá no caixa quando ele compra um saco de feijão. O brasileiro é um povo alienado. E eu estou fazendo aqui um comentário, uma análise de mercado de moto, falando de moto, mas envolvendo política partidária. Para você ter consciência do quanto você é um cachorro vira-lata. Porque você quer ser um cachorro vira-lata. Eu trouxe aqui a ideia de que um MT-15 é uma moto para o brasileiro. Ponto final. É uma moto para o trabalhador. Porque vai trazer mais segurança, mais conforto, tecnologia. E se vai vir cara, a Yamaha vai ter que trabalhar o preço. Porque é uma evolução necessária. E ela tem que ter ABS. Porque enquanto a gente não tiver a visão crítica, a Honda vai continuar vendendo moto lixo para você. Sem ABS. A Yamaha vai continuar vendendo moto lixo para você sem ABS. Motos inseguras. Moto com freio CBS, que é um freio da morte. Teve um inscrito aqui essa semana que me perguntou, tio Chico, uma pergunta super legítima de uma pessoa leiga, um motociclista novato. Perguntou assim, poxa tio Chico, por que as montadoras não colocam marcador de marcha nas motos? E a pergunta não é estúpida. Ela é legítima. E eu respondi porque elas não querem. Simplesmente porque elas não querem. Porque elas sabem que isso vai aumentar o custo delas. Que sejam 10 centavos. A Honda, para colocar um marcador de marcha, ela vai gastar 25 centavos, 10 não, entre 25 e 50 centavos por moto, para colocar um LED. Um marcadorzinho ali em LED. Só para acender ali, para ativar. E colocar um sensor que é simples, que tem na Rao Ju, Chopper Road 150, desde 2017. Uma moto carburada chinesa. tem desde 2017, marcador de marcha, que é simplesmente um LED, que marca de uma forma rudimentar. Tem. Desde 2017. Sete anos. A Honda nunca implementou isso. porque ela sabe que de 25 a 50 centavos, por cada moto vendida, e eles venderam, no último ano, 2023, eles venderam das motos mais vendidas. Ou seja, se você tomar como base, que 90% das motos que a Honda vende, são as motos de menor cilindrada, somente a Honda vendeu em 2023, 1.146.189 motos. 90% disso é CG, é brosta. São motos de baixa cilindrada, que poderiam ter esse dispositivo, que custa entre 25 e 50 centavos, de dólar, ou de real. Eu não sei o valor real disso, mas são centavos, de dólar. Vamos colocar dólar. Vamos colocar dólar, porque tudo é em dólar, não é em real. A Honda não quer, porque cada centavo de dólar em moto, quando você fala de um milhão de motos vendidas, é um impacto na receita, no balanço final, que eles têm que prestar conta ao verdadeiro dono disso tudo, que é a Honda Japão. A Honda não é uma marca brasileira. A Yamaha não é uma marca brasileira. A Honda não é uma empresa brasileira. A Yamaha não é uma empresa brasileira. é uma empresa japonesa. São empresas japonesas. Lembrem-se, brasileiros. Eu não sou contra empresas estrangeiras. Eu não estou fazendo aqui um posicionamento radical, fanista. Mas eu preciso lembrá-los que você é brasileiro, nato. Você paga pau para uma marca japonesa que caga na sua cabeça. Então pense, não tem a pena de marca. Não tem a pena. Simplesmente exige a qualidade, exige evolução. Então brasileiro, você é trabalhador das duas rodas, se a Yamaha, por algum milagre e por alguma situação de um universo paralelo, trouxeram a MT-15 e você tiver a oportunidade de rodar com essa moto com um bag nas costas, é mais do que a obrigação dela fazer isso. Porque ela precisa evoluir. São 50 anos entregando moto porcaria para você. Tanto a Yamaha quanto a Honda. Enquanto países têm motos já com 125 cilindradas e ABS, a gente ainda está aqui com o CBS, que foi um acordo das montadoras com o governo brasileiro para não ter que gastar mais colocando o ABS. Mas o governo brasileiro em 2013 e 2014 exigiu a implementação do ABS nos carros e do airbag. Nas motos fizeram o quê? Um acordo. Botou o CBS. Que mata tanto quanto veículos sem ABS. Não duvidem. Muitos acidentes de moto fatais porque não tem ABS. Então, quando eu vejo comentários do tipo não, MT-15 não é para o trabalhador brasileiro. MT-15 é muito cara. Não, MT-15 não funciona para o trabalhador brasileiro. Eu vejo o quanto essas montadoras fizeram mal para a cabeça do brasileiro. O quanto nós estamos com a síndrome do cachorro vira-lata em alta. E o quanto a gente precisa se descontaminar dessa péssima prática de mercado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto